Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Tô sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva molha o meu rosto Então eu choro tanto Minhas lágrimas Mas os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo Olho pra mim mesmo Me procuro E não encontro nada E não encontro nada Que eu existo Que eu existo Que eu existo Só você Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira de um caminho Preciso acabar Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo 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 Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas Vejam como é forte a que eu conheço Vejam como é forte a que eu conheço Sua sapiência não tem preço Satisfaz meu ego se fingindo submissa Mas no fundo Mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa a noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque um filho quer seu peito O outro já reclama sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da força da mulher 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 Do barro de que você foi gerada E me veio Me veio inspiração Pra decantar você nessa canção Mulher 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 Da escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte, mas não chego aos seus pés Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas Vejam como é forte a que eu conheço Sua sapiência não tem preço Satisfaz meu ego se fingindo submissa Mas no fundo me feitiça Quando eu chego em casa a noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque um filho quer seu peito O outro já reclama sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Mulher, mulher Do barro de que você foi gerada Me veio inspiração Pra decantar você nessa canção Mulher, mulher Mulher, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte, mas não chego aos seus pés Mulher, mulher 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 O meu bem já não precisa Falar comigo dengosa assim Briga só pra depois Ganhar mil carinhos de mim Eu aumento a voz, você faz beicinho E chora baixinho E diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Se você chora dizendo me amar Eu sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Ah, coração Ah, coração Ah, coração Um dia gatinha manhosa Eu prendo você Um dia gatinha manhosa Ah, coração Um dia gatinha manhosa Eu prendo você 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 Não é justo que também queira Parir meu destino Um dia gatinha manhosa Eu prendo você Um dia gatinha manhosa Eu prendo você Já sei dia de mão Que você fez tudo por mim E jamais quer que eu sofra Pois sou seu único filho Seu único filho, seu único filho Mas com a dor, não posso fazer nada A barra tá pesada, mãe, e quem tá na chuva tem que se molhar No início vai ser difícil, mas depois você vai se acostumar Ei, mãe, não sou mais menino Não é justo que também queira parir meu destino Você já fez a sua parte Me encontro no mundo Que agora é meu dono, mãe E nos seus planos não estão você Proteção, desmatégem e carinho demais faz arrepender Vira, vira Ei, mãe, já sei de antemão Ei, mãe, que você fez tudo comigo e jamais quer que eu sofra Ei, mãe, pois sou seu único filho Mas contudo não posso fazer nada A barra tá pesada, mãe, e quem tá na chuva tem que se molhar No início vai ser difícil, mas depois você vai se acostumar Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Da solidão Com a força do meu canto Esquenta o seu quarto Pra secar seu canto Aumento o rádio Me dê a mão Filosofia e poesia É o que dizia minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Com a força do meu canto Esquenta o seu quarto Pra secar seu canto Aumento o rádio Aumento o rádio Me dê a mão Filosofia e poesia É o que dizia minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu O homem pra chamar de seu Eu O homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu O homem pra chamar de seu Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Ou coisa assim Imediatamente você vai Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Ao seu ouvido Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Antes de dormir você procura O meu retrato O meu retrato Mas da moldura não sou eu Quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada Desesperada você tenta até o fim E até nesse momento você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe E um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Eu vou viver Antigamente quando eu me sedia Ou fazia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ia satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada Antigamente quando eu me sedia Ou fazia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro Por dentro eu ria satisfeito e mudo Sou uma criança, não entende nada Sou uma criança, não entendo nada Sou uma criança, não entendo nada O tempo é só a criança, não entende nada Se botar no Vasco Minas importou do Rio Amarela Beijei o beijoqueiro Na televisão Acabou-se a inflação Barato é o marido da barata Amazônia presa a sua mata Perda na mentira Perda na mentira Barco o rabo dela Piso em cima a patinela Perda na mentira Já gravei um disco Voador De Zé Castro Alves Seu valor Em Copacabana Não tem argentino Sou mais moço que um menino Vê Papai Noel numa favela O Brasil não gosta de novela Pega na mentira Pega na mentira Pega na mentira Sorte o rabo dela Pisa em cima a patinela Pega na mentira Pega na mentira Pequeta no cobrou a mentira Sônia Braga é feia Não é boa Já não morre peixe Na lagoa Passa todo mundo no vestibular O amor vai se acabar Carnaval agora é um dia só Sem censura em Guaraná em pó Pega na mentira Pega na mentira Tá pensando que é mentira? Tá pensando que é mentira? Você não sabe, tem que agarrar Pocou um navio, um sorrado, um arpão No mês de dois pra fazer que o cera, rapaz Pega na mentira Foi lá pra Paraíba Voltou com o porão cheio E aí Pega na mentira Pega na mentira Toque o lado dela, pique em cima a parte dela Pega a narizinha Pega a narizinha Eu queria ser o seu caderninho Pra poder ficar juntinho de você Inclusive na escola eu iria com você entrar E na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar E em casa então Você me abriria Para me estudar E se assustaria Ao ver revelado em seu caderninho Meu rosto lhe olhando Dizendo baixinho, benzinho Eu não posso viver longe de você Eu queria ser o seu caderninho Pra poder ficar juntinho de você Inclusive na escola eu iria com você entrar E na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar E em casa então Você me abriria Para me estudar E se assustaria Ao ver revelado em seu caderninho Meu rosto lhe olhando Dizendo baixinho, benzinho Eu não posso viver longe de você 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 Meu bem, às vezes diz que desejo ir no cinema Eu olho e vejo bem Que não há nenhum problema Eu digo não, por favor Não insiste, faça pista Não quero procurar meu coração Garota ir no cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem, chora, chora E diz que vai embora Exige que eu te peça Desculpa e se demora Eu digo não, por favor Não insiste, faça pista Não quero procurar meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo não, digo não, não, não Digo não, digo não, digo não, não, não Garota ir no cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Yeah, yeah, yeah Meu bem, às vezes diz que deseji no cinema Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema E digo não, por favor Não insiste, faça pista Não quero procurar meu coração Não quero procurar meu coração Garota ir no cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem, chora, chora E diz que vai embora Exige que eu te peça Desculpa e se demora Eu digo não, por favor Não insiste, faça pista Não quero procurar meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo não, digo não, não, não Digo não, digo não, digo não, não, não Garota ir no cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal 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 Quando a luz se apaga No palco do meu quarto E um perfume avisa Do show que se improvisa Eu amo, eu amo, eu amo Em cena ela veste Um avental de vento Que pra mim tempera O prato que me espera Eu como, eu como, eu como Ela é minha superstar Mulher de brilho No quarto No fim do ato Bato palmas Peço beijo O show me faz feliz E nessa hora Sem o trauma Do pudor Ela avisa E mostra o que é amor Como é bonito o céu Ela é minha superstar Pra esse show Ela é minha superstar Mulher de brilho Mulher de brilho Eu sempre hei te ver brilhar No palco do meu quarto 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 Eu sempre hei te ver brilho Eu sempre hei te ver brilho Ela é minha superstar, mulher de brilho far, e eu sempre hei de ver brilhar, no palco do meu quarto, ela é minha superstar, mulher de brilho far, e eu sempre hei de ver brilhar, até brilhar, até brilhar, até brilhar, no palco do meu quarto, ela é minha superstar, mulher de brilho far, e eu sempre hei de ver brilhar, até 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 brilhar Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você deve retirar Uma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Toda pedra no caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver 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 Por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar a seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder na madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Calopa, espera, calopa Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não há nada pra comparar Nem pra poder lhe explicar Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu A procurar Alguma forma De me falar De me falar Como é grande O meu amor por você O meu amor por você Nunca se esqueça Nem mesmo o céu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto